ser várias perguntas aqui meu amigo Rafael Smith sobre o Lohan primeiramente falando sobre a final do estadual primeiro jogo contra o Nova Iguaçu sábado agora às 17 horas no dia 30 de março queria saber se o nome de Lohan te agrada seja entre os relacionados ou até que só uma surpresa de titular para esse primeiro jogo qual é a sua visão sobre esse primeiro jogo aí tendo em vista que tem um milionário na terça e segundo é tendo uma joia dessa com o contrato ainda até o final de 2025 você acha que o Flamengo precisa correr para aumentar e renovar esse contrato aí até para dar uma valorizada no patrimônio próprio e principalmente se defender do mercado legal bom então vamos 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 separar aqui porque existe algo que a gente não sabe ainda que é o seguinte tite pretende poupar jogadores no primeiro jogo da final do carioca para priorizar a libertadores primeiro eu quero falar o seguinte conceitualmente eu gosto até porque eu quero lembrar uma coisa no ano passado nós fizemos o contrário eu sei que é outro adversário eu sei que a outra circunstância eu sei que o ano passado havia mais pressão mas o ano passado o Flamengo joga o primeiro jogo do carioca poupa na libertadores perde ponto na libertadores e joga o segundo jogo do carioca completo e também não adiantou nada porque a gente tomou goleada no segundo jogo mas eu acho que se for para priorizar alguma coisa para mim obviamente a prioridade é a libertadores não pode vir com esse papo de que libertadores é a competição de segundo semestre não libertadores você tem que começar bem e terminar bem e fazer tudo que tiver o seu alcance para ser campeão dito isso Arthur eu não imagino ver o Lohan titular até porque tem uma coisa que eu falo muito aqui é o Tite não é um técnico de movimentos bruscos a forma como ele faz a gestão de elenco dele é um pouco diferente existe uma fila você tem que respeitar começa a entrar aos poucos eu consigo ver um contexto dentro de um time titular poupado ou pelo menos alguns jogadores poupados eu consigo ver o Lohan entrando no decorrer do jogo mas mesmo que seja poupado a Rascaeta de la Cruz eu acho um pouco difícil para o Lohan começar jogando não acharia ruim tá eu acho que a gente tem que botar o garoto para jogar mesmo até porque nós nós não sabemos por quanto tempo nós teremos o Lohan a gente está falando em renovar contrato 25 é 25 é pouco pode ser 26 pode ser 27 mas pode ser que no meio do ano chega uma proposta para ele daquelas como chegou por exemplo para o Vinícius Júnior antes mesmo dele completar 18 anos Vinícius Júnior 45 milhões foi possível recusar não foi possível não foi possível e o garoto também não quer e é o preço chegou aqui deu preço é paquetar foi 35 então é não é é impossível ou não é improvável até que chegue uma proposta dessas em que você simplesmente vende jogador então é eu acho que isso pode muito bem acontecer com o Lohan acho também que por mais que ele não tenha jogado todos os jogos da Libertadores sub-20 ele joga um jogo depois ele entra na final só que na na final ele faz uma assistência faz um gol ele faz uma assistência numa jogada pessoal depois arranca chega na área bate faz o gol acho que ele acabou mesmo com poucos minutos ele acabou sendo o grande destaque talvez até ofuscando um pouco o Iago e o Alassian que vinham sendo jogadores com mais destaque durante a campanha então mas é ainda assim eu não imagino o Lohan pulando etapas mas gosto da ideia dele integrado obviamente ao ao time profissional gosto da ideia de ter o Lohan treinando com o Tite gosto da ideia de ter o Lohan treinando ali com as feras treinando com uma rascaeta treinando com Pedro treinando com a Cruz acho interessante sim e acho que independente disso acho que vale uma valorização salarial para o garoto e talvez até um aumento de multa ainda ainda que eu acho que essa multa de 50 milhões protege o Flamengo agora lógico sim é o que eu estava debatendo com o inscrito aqui na Twitch que a questão da multa quando a gente fala multa de 50 milhões pô é um valor baixo não é é um valor que o Flamengo provavelmente vai vender o atleta pelo valor da multa também não né a gente a gente vê muita multas no futebol que não servem de nada porque o cara nunca é vendido pelo valor da multa porém quando você aumenta né quando você faz uma renovação contratual com essas joias da base quando você aumenta essa multa naturalmente você aumenta a venda então por exemplo hoje a multa do exemplo tá galera hipoteticamente falando hoje a multa do Lohan é de 50 milhões aí o Manchester City fala eu pago 30 beleza a multa do Lohan é 70 milhões o Manchester paga 40 então você aumenta a multa você diminui né logicamente a possível aliás você não diminui nada você aumenta o valor da venda mas mesmo assim você não vai muito pouco provável de alcançar a venda no valor total da multa recisória o que seria maravilhoso mas os nossos últimos craques por exemplo não foram medidos pela multa e não vai ser o próximo que será é bem raro no futebol infelizmente né Rafa porque tecnicamente seria a sua defesa a sua proteção porém do outro lado tem o menino tem o empresário tem o staff tem o sonho né então porra e aí o Manchester City você tá querendo covar pra lá eu tô doido pra ir ah é só multa aí os caras chegam e falam não pela multa eu não pago e aí o menino vai fazer o que não então tem que pra rir tem que fazer rir acontece nessas horas é esse negócio de pô chega a multa vem paga a multa e que você leva vocês estão achando que são quem o River Plate pra exigir que alguém chegue e pague a multa a vista não não é assim também não então é lógico Arthur até porque você falou né é bom pro garoto é verdade o empresário do garoto vai tá soltando fogos e cá entre nós velho pro Flamengo não foi bom ter vendido o Vinícius Júnior por 45 milhões eu queria ter o Vinícius Júnior aqui jogando de ponta direita mas não foi bom não foi importante pra gente formar o time de 2019 é assim que gira cara é assim que gira vendeu o Vinícius Júnior mas no ano seguinte chegou a Rascaeta que ajudou muito chegou o Gabigol que ajudou muito chegou o Bruno Henrique que ajudou muito a gente montou um time máximo e ganhamos a Libertadores e o Brasileiro então se a gente pensar em valores semelhantes aí pro Lohan acho que pode ser até mais tá acho que o Lohan de fato é uma grande joia acho que o Flamengo tá cada vez mais estruturado e é isso aí que o que o Arthur falou também né você vai aumentando a multa e cada vez mais é eu falei Vinícius Júnior ponta direita desculpa galera eu tenho um pouco de dificuldade com ponta direita e esquerda tá porque ele é destra mas é um ponta esquerda pelo lado direito perdão obrigado Maurício por ter me avisado aí é mas eu mas eu ia eu ia falando exatamente disso cara então o Lohan é uma joia é um jogador realmente muito cobiçado e querendo ou não Arthur eu acho que quando o contrato vai vai acabando quando o contrato o contrato dele não tá acabando tá tem mais essa essa temporada e mais uma inteira mas quanto mais o contrato vai acabando vai acendendo aquela luzinha de assim tudo bem a gente tem interesse no garoto a gente quer o garoto mas daqui a seis meses pode assinar um pré-contrato a gente vai largar um caminhão de dinheiro aí mesmo ou a gente consegue segurar a emoção agora por outro lado nós 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 estamos em 24 né imaginem aí um contrato de cinco anos de cinco temporadas 24 25 26 27 28 olha aí não tá não tá não tá melhor um contrato acabando no final de 28 aí não dá para esperar não aí tem que vir aqui negociar multa e pagar caro né e que é o que eu espero que aconteça Arthur é que a gente consiga ver o Lohan um pouquinho mais no time de cima que ele possa ter as oportunidades dele a gente sabe que o campeonato brasileiro é longo e a gente sabe também o seguinte durante a Copa América a gente vai estar esfacelado vai um meio campo nosso inteiro vai pulgar vai é dela Cruz e vai Arrascaeta três é hoje é o nosso meio de campo nesse quatro três três vai nosso meio de campo inteiro é possível que vá o Pedro então é a gente vai precisar de todo esse elenco então eu acho que vai ser natural aí que o Lohan já tenha mais chance então é bom que ele seja integrado Então, vamos lá. O traction em МУЗЫКА E aí E aí E aí